Vamos acompanhar aqui a opinião da galera sobre a renovação do Rafael Moura no Goiás. Um ano de contrato, hein? O Goiás acertou? Sim! Até porque quando o jogador estava mais de seis meses parado e o Goiás o contratou, foi criticado. Agora que o Goiás o reabilitou, não poderia deixar sair para outro clube, Leandro. Sim, para um campeonato fraco igual o campeonato goiano. Então não, né? Na sua opinião, né, Marcos Antônio? O Goiás não tem só o Goiás, não. Acertar com o Rafael Moura foi correto. A contratação do Lucão que não foi interessante. Wilker Lima. Para ficar sentado no banco é bom. Ex-jogador só para compor o elenco com a experiência. Paulo César. Claro, experiente. Veste a camisa do Goiás como poucos. E mesmo com seus 36 anos, sabe encontrar o caminho das redes. O Éder. Agora temos referência no gol e no ataque. Opinião do torcedor esmeraldino, da galera, sobre a renovação do Rafael Moura. Eu gostei. E você, Zé Roberto? Gostei. Eu vou pelo caminho ali que o primeiro torcedor, que você apresentou a opinião, foi, né? No caso foi mais de um ano sem jogar. Mais de um ano sem jogar. Aí ele foi contratado. Aí ele faz 12 gols pelo Goiás, sendo 9 na Série A. Termina empatado com o Michael como artilheiro, sendo que ele entrou na virada de turno. Ele entrou no time na virada. Eu estava fazendo uma... Eu estava anotando os gols hoje para a gente pegar os jogos. Ele começou a marcar da 28ª rodada para frente. Sim, ele entra no time de fato contra o São Paulo. Já é no segundo turno. Naquele 1x0 lá, gol do Bárcia. É, que o Kaique foi vendido na véspera. Kaique é vendido na véspera. Ele entra no time ali contra o... Ele participa do gol? Dá uns trancos lá, a bola sobra para o Bárcia. É verdade. Ele entra contra o São Paulo e ali ele vira titular. E aí ele não marca gol, não marca gol, não marca gol. O Ney Franco não tira ele do time de jeito nenhum. E ele começa a marcar os gols depois de tudo ter começado na Copa Verde. Na tão mal falada Copa Verde por alguns. E lá ele começou e deu nisso aí. Aí seria um absurdo, na minha visão, ele não renovar com o Goiás. Você contrata um cara, teve torcedor que falou ali, ex-jogador. Eu queria um ex-jogador desse, que marcou nove gols no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então você contrata um jogador que não jogava há um ano. Aí ele vem, aí ele joga, faz nove gols na Série A. Igualzinho o Michael, que vale 50 milhões. Aí você não vai renovar com ele? Ô Doni, o Goiás agora tem dois centroavantes. Porque a ideia lá é que o Henrique Almeida jogue mais fora da área. Então o Goiás tem Lucão e Rafael Moura. Tem quatro, né? Tem o Zeca e... Papagai. Não. Quem que é Zeca? Papagai e Papagai foi embora. Zeca Filho, aquele amigo nosso? O Zeca é promessa lá do Goiás. Jogou Copa Verde também. Tem o Zeca Filho? E tem mais um. Tem mais um. Quem é Zeca? Ah, o Davaz. O Vezer foi para a Paracidense. Vinícius. Vinícius. Vinícius entrou no Brasileirão aí em vários jogos. O Rafael Moura, o Lucão então está vindo para ser reserva aqui também, Doni? Ué, não sei. A renovação do Vimém? Eu acho o seguinte, a renovação é boa. Eu fui dos que critiquei a contratação. Até porque o Rafael Moura vinha de muitas temporadas sem apresentar um futebol condizente com a fama e com o salário que recebia. E jogando em times grandes. Depois foi para o América Mineiro, que não é tão grande assim, mas tem uma tradição. Mas ele, como disse o Zé Roberto, ele deu a volta por cima. Chegou aí com um contrato de risco, que eles falam. De produtividade. Você vai receber de acordo com o que você produz. Eu acho até que essa seria uma boa saída para os clubes fazer contrato assim com todos os jogadores. Acabaria essa história de chinelinho, de bicho e etc, etc. Mas nós estamos distantes dessa realidade. E ele terminou o campeonato muito bem. Não se justificaria ele querendo ficar, como se manifestou várias vezes, o Goiás não renovar o contrato dele. Acho que foi uma boa. Concordo com algumas opiniões ali. Especialmente que o Rafael Moura realmente joga no Goiás um pouco diferente do que ele joga, pelo menos nos últimos clubes pelos quais ele passou, Internacional, Atlético Mineiro, não sei mais aonde, América Mineiro. E no Goiás ele joga com muita mais vontade, sim. Isso é um fato. E rende muito mais. Agora, sobre essa história de que lá no Goiás eles acham que o Henrique Almeida vai jogar do lado, eu acho que o Henrique Almeida não joga, hein, gente? Cuidado. Olha aqui. Lugar nenhum. Nem do meio, nem do lado. O Goiás negocia com o atacante colombiano. Está no Twitter aqui do meu companheiro Charlie Pereira, lá da rádio. Sagre 730. Christian Dajomi. Não é Dajomi, né? Um J e agudo no A. 26 anos. Que pertence ao América, da Colômbia. E que esteve emprestado ao Independente Del Valle, campeão da Sul-Americana. Ele marcou um dos gols do time equatoriano na decisão contra o Colom. Então é o Christian Dajomi, colombiano de 26 anos. Você sabe, eu gravei muitos vídeos dele lá em casa para ver de uma trocada. Quem contratou o jogador de lá foi o Bragantino, né? Um zagueiro de 18 anos. Dizem que é muito bom e ganhou a concorrência de times grandes. Aí, alguns pontos. O jogador do América de Cali, que estava emprestado ao campeão da Sul-Americana, eu não conheço. Agora, o Rafael Moura não caiu ano passado, porque ele tinha a sina de ser rebaixado da Série A para a Série B. E vai ter agora a chance de disputar, dez anos depois... A Sul-Americana. A Copa Sul-Americana, onde ele foi sucesso total em 2010. Foi o grande destaque, não foi, do Goiás? Foi. Foi. Na campanha, onde o Goiás foi o vice-campeão, com o Felipe perdendo aquele pênalti lá em Avejaneda, na Argentina. O que foi 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 o que